Hoje eu quero mostrar para vocês o meu jardim que eu estou agora decidida a restaurar. Meu jardim era lindo, muito bonito. Aqui onde vocês estão vendo esses vasos, esse espaçozinho, eram roseiras mirim, aquelas rosas pequenas, e era muito bonito, lindo. Quem via meu jardim saia feliz, porque era lindo. Muita gente entra até em fotografia. E eu fiz o seguinte, eu fiz esse espaço, queria pedir desculpa porque aqui é um fim de vila e passa carro o tempo todo, de dia e de noite. É uma coisa tremenda, eu até peço desculpa. Eu fiz esse espaço e meu jardim era muito bonito. Eu colocava uma rosa vermelha, outra branca, outra amarela, lilás. Eu tinha muitas cores, mais de 20 cores de roseira mirim. Mas, desde quando começou a pandemia, há um ano atrás, eu comecei a ficar desgostosa, começou a falecer amigos, vizinhos, morreu uma moça aqui bem pertinho, daqui de casa, e outras coisas mais. E eu fui deixando meu jardim, eu fui entristecendo também, parei de trabalhar, fiquei totalmente reservada em casa e fiquei muito triste. Eu acho que eu entrei em depressão, uma depressão leve, mas muita tristeza. E eu esqueci meu jardim, eu deixei, morreu tudo, acabou-se. Para não dizer que não morreu tudo, ficou. Essa planta, ainda hoje ela está ainda vivinha, se eu não me engano, o nome dela é Coroa de Cristo. E tinha uma amarela, e a amarela morreu também, que era aqui. Depois eu coloquei 11 horas aqui, mas eu desanimei total e acabou tudo. Ficou muito triste meu jardinzinho, muito feio. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida, com as nossas emoções, porque reflete em tudo, né? Reflete na família, reflete até no jardim. Graças a Deus que a minha fé não morreu, pelo contrário. E a prova disso é que agora Jesus me levanta. Gente, olha como já está minhas 11 horas. Plantei algumas aqui. Agora depois eu vou mostrar a vocês o que as abelhas estão fazendo. Dessa flor com a amarela. Essa daqui. Elas polinizaram e está nascendo outra cor. Essa daqui eu arranjei essa mudinha. Ela é grande, é tão interessante. Essa aqui é outra. Hoje está sem sol, e elas gostam de sol, né? Hoje está sem sol. Mas tem várias cores. Estou tentando mesmo restaurar meu pequeno jardim aqui fora. Olha, aquela amarela com a vermelha. Olha o que as abelhas fizeram. Olha a cor que elas fizeram. Acho tão interessante. Como eu mostrei para vocês, né? Eu deixei o espaço do vaso. Desses vasinhos pretos que eu já tinha. Tem uns que estão até quebrados. Mas serviu. Aí preenchi com areia. Mas, como o gato não pode ver areia, os gatos estão visitando, estavam, visitaram, né? Uma vez, meus canteiros, meu canteiro. Aí o que foi que eu fiz? Olhei na internet e vou preencher agora com brita. Para ver se eles deixam meu canteirinho em paz. Mas eu achei interessante, foi isso aqui. Ó, elas pegam a amarela. Essa amarelinha. E tinham as vermelhas aqui. Só tinha amarela e vermelha. Não tinha essa cor. Aí eu tirei as vermelhas. E deixei, porque eu percebi que elas já estavam matizando essa. Já estavam pintando essas assim. Não sei como é que a gente diz, né? Polinizando. Pois é muito interessante. Eu não comprei essa cor. De jeito nenhum. Eu comprei amarela. Só a amarelinha. Elas estão um pouquinho feias, porque já faz dias que não chove. Mas hoje vai chover, se Deus quiser. E eu estava muito ocupada. Eu não tive tempo de molhar. Então, é muito interessante. Elas pegaram a vermelhinha. E a amarela. E fizeram elas nessa cor. Meu Deus, que coisa mais interessante. Que coisa mais linda. Foi aquela, essa daqui. Vou tirar aqui uma. Morro de dó até de tirar. Mas eu vou tirar aqui uma pra vocês verem. Só tinha essa. Tinha essa. Ela é mais vermelha. Mas aqui, essa hora está meio nublada. Está vendo assim, mais clara. Tinha essa vermelhinha. Essa já nem está tão vermelha. Tinha uma mais vermelha. Essa daqui já está saindo outra cor. Já não é mais a tão vermelha. Então, elas fizeram uma polinização dessa amarela com essa vermelha. Que era até outra, mais vermelhinha. Essa daqui eu estou percebendo que já é uma, uma, acho que fizeram uma polinização e deu essa daqui. Aí agora está saindo essa cor. Essa aqui. Que coisa interessante. Era uma mais vermelhinha do que essa, com a amarelinha e ficou essa cor. Por isso que a gente não tem, não pode estar matando tudo que ardeia. Olha como é interessante. Essa daqui já está nascendo diferente. Olha aqui, está vendo? Olha, ela já é uma mistura daquela que elas fizeram com amarelo, parece, sei lá, já está diferente. Que coisa mais linda. O que é que as abelhas fazem? Só que elas não têm muitas flores ainda, porque além de serem novas, também está sem sol. Está uns três dias sem sol. Essa daqui, ó, já é outra. É outra, outra, outro formato. Eu estou com onze cores, com essa agora doze. Doze cores de onze horas. Que coisa mais linda. Olha, que coisa mais chique. E elas estão precisando também de esterco de gado. Mas já está começando a ficar bonitinhas. Agora eu vou atrás da Brita. Aí eu mostro para vocês.